Eu não pago seu IGTU, nem o seu salário IPTU de poemona, minha puta tá muito caro Então eu não vou tirar dinheiro do meu bolso Até porque revisti quanto você, me dá de esboço É, pode que, nem IPTU tá caro Foda-se, tá aí, o meu Felipe é raro É, eu sou boy, eu sou branco E daí, na rima eu te espanco Aí, você até que faz graça Já que você tem todo o dinheiro assim Porque não fez esse evento de graça Aí, na moral, eu não tô ganhando dinheiro Eu vou te dizer, ninguém pagou pra mim Aí, menina, se segura O casa tá aqui, eu sou rap, eu sou zen, eu sou cultura Aí, na moral, você até manda umas rimas malucas Você não tem ideia, teve que botar peruca Mas aí, seu verso não tem informação Aqui é só no cabelo mesmo que você tá chamando atenção Realmente, antes de te botar peruca É por eu falar as verdades no microfone que me chamam de maluca Na verdade, não sou eu que chamo atenção Não sou eu que vendo meu rap pra ir pra televisão É, eu fiz a propaganda do Itaú E daí, é você que paga meu IPTU O que é que você paga quieta? Cala com a galinha, você é a nossa fé O tamanho do boot desse pivete O boot é tão grande que ele peteca uma bola de basquete Olha só a bochecha sem simpatia O Salvador não parece o Jacarinha MC Maldinho aqui precisa de ajuda O Big Mike é ideologia, na minha frente ele muda Aê, cê sabe que já repara O boot é grande mesmo, cê vai ver na sua cara Eu vou ver na minha cara Sabe que sua rima agora não se compara Eu vou rimando na humildade Gasta a sua ideologia Isso é versatilidade Versatilidade, coisa que você não tem Tô portando um Versace Só que tido o trem Enquanto isso, mano, eu tô matando o Mike Com meu pé de prancha, só pra surfar no seu hype Só pra surfar no meu rap 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 Yo, 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 yo É o Johnny que veio lá do Rio de Janeiro Pelo jeito trouxe uma caravana com todo o seu parceiro É o bagulho penseiro, meu mano aliado Não dá pra ver seu bigode, se é preso fica disfarçado Ficou se matando com dois rounds de decorado Agora tem o terceiro round e você tá bolado Você tá puto porque nesse lugar é mistério Você tá querendo ser quem Troca de lado, quer ser a plateia? Qual foi o sentido? Sinceramente, tudo, você fica oprimido Fala só na sua vez, meu mano Faça o bagulho direito Eu não falei da sua vez Não fala da minha, mano Tenho respeito Então eu vou falar Agora é minha vez Então eu falo pra tu Vai tomar no olho do seu fio Mas, mas, pode falar de novo Vai tomar no coço Ô babaca, babá, ô Sinceramente, sua vida tá por um fio Repetiu a mesma rima duas vezes Você tá achando que isso é o que? A batalha de trio? Ah, você tá achando que isso é o que? Aê, 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 aê Aê, sinceramente, meu tru Dá pra até ter repara Vai mandar eu tomar no cu Você é o contrário Eu te mando tomar na cara Aê, aê, aê Aê, aê, aê Vai começar A primeira é a minha Hoje eu vou te matar E vou matar sozinha Vou representar o Brasil inteiro na palhinha Como diz os comentários Cala a boca, Jessica Aê, 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 aê Aê, aê, aê Ó, cê vai me matar, isso pouco tá me importando, o importante é a rima tá transmitindo, e foda-se, cê eu dá uma travada, o importante é dar dois socos na tua cara. Tipo assim, tipo assim, ó, vai socar minha cara, falou no proceder, já que você falou, então vou querer ver fazer. Tipo assim, além disso é estúpida e não saber contar, olha como que eu te mato na estrutura, ela ainda falou que ela vai me socar, além de burra não respeita essa cultura. Montra! E repara, eu falo da rima, eu falo da cara, ae, eu não tenho o sonho de você contra o Fih, a batalha de feiura, certeza que eu já perdia. Ae, cê feio, problema é seu, não sei nem pra que você veio, cê é a batalha de feiura, cê perdeu. O que foi... Aalba da saudade, você é uma idiota, cala a boca aí, ô Jessiquinha do RJ. Foda no segundo, eu perdi lógico, você é a pessoa mais feia desse mundo. Ae, próxima Jessiquinha do RJ, o Foda-se, ela é uma bosta que nem você, cê sabe que esse é o Procene, o Foda-se, Jessiquinha, tô as rotezinhas daqui do Hep. Ela falou que eu sou feio, eu sou improvisado, mas como você sabe se eu sou feio se você tava olhando pro lado? Eu sou improvisado, olhei pro lado, esse retardado é feio, o pacaiero que tá me cegando Eu tô te entendendo, não quero nem saber, não proceder, você tá fudido Feia criatura, sem maldade, sem ironia, tô te cegando, se eu fosse cego, eu agradeceria só pra não te ver Sem maldade, aqui não tem som, cê cego é doidão, abaixa esse farol Aê, amigo com a boca, com o olho, vá pra casa do caralho, você tem folha Aê, você só serve de piolho, tu improvisado, mano, isso eu sou muito de olho Tá ligado, eu vou mandar, não pode crer, infelizmente cê não vai desenvolver Ela é zarô e aí eu pude perceber, se fosse o ciclope ela matava eu e você Aê, segura o feijão por favor, já vai treinando, eu mato esse, você é o próximo apresentador Eu vou passar você e vou pegar o Salvador Você não vai pegar o Salvador, sua levada é só pastel, você vai encontrar o Salvador quando você for lá pro céu Essa levada é que nem greve, não rima nada, eu sou o Salvador, vai ter mudado a minha quebrada Eu sou o feijão, o mando de cair assim, é mentira que você carrega a culpa Eu lembro bem o camburão, aí por favor, alguém me dá uma ajuda Eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar Eu pedi socorro, porque é bem assim, o preto é um fudido e tinha mais de mil por mim E assim que eu falo, porque é aqui que trava, e eu pergunto, aonde que você tava Não, eu fico com você também, na improvisação, compartilhei Não, isso é batalha, não leva pro coração Eu não levo pro coração, e aqui cê toma tapa E no nacional, pra Bahia, só o japa Mas tudo bem, quer jogar na cara, eu levo a vezes E o representador, eu prefiro o Dioguinho e o Bob 13 Ele tá levado, cala a boca Eu não cala a boca, hein Claro! Vem, 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 vem Mano, você é logo o que desafiar Agora o bagulho vai ficar bem no Okrado sozinho, para te acabar A Dona Fira é do boxeiro, oット gepresenta junto, é com todo respeito É minha que na batalha encontrei o pairo lito preto E é dessa vida que eu te falo, parceiro Cê tem fama e na moral Cê me fala é só que eu tô aqui na sua cabeça Ou seu animal A única palavra que eu entendi No final foi preto Só que você quer falar de cor Se liga no atinuísmo Só que se eu falar alguma coisa que você é mulher Aí é machismo O bagulho aqui é muito doido Ela rimou pra ter também Porque o bagulho aqui é igual E se não quiser pode vir também Só que não, parceiro, eu rito E continua nem seu verso Depois que eu bater nele Vai ter me devido falar que é machismo reveste E aí não, filho, parceiro Só me toquei a fita Comigo você não pode É como o tempo pra coutoró Ah, sai fora Uma pergunta, rapaziada Clara Lima do time, bora A Clara Lima foi embora Mas deixa eu te dizer A Clara Lima foi lá e bora A DEP ficou pra acabar com você E aí que você faz Seu otário Sabe o que é a química Embora tá muito limita O dono tu fala de rimar E vai fazer tímica Então vai ser jurada Porque tu não dá pro freestyle Você parece a Clara Lima Mas sua língua é de Gaspari Tá com a língua Pela também Ai, eu pareço a Clara Lima Sabe que eu mando um tri Eu pareço a Clara Lima Você não é com o palestra nem sim Mas eu aguento esse corpo que não faz Cê sabe por que eu mando um pão Cê tá ganhando por causa dessa bandeira E achando todo mundo bonzão Ai, neném, falou de bonzão Só que você parece que é o trem Vê se não é uma mistura De pepiu com neném Oh, shit Tá faltando um jurado Tá não?